A expectativa na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira é com a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nas decisões do Poder Legislativo. O relator da matéria, senador Sérgio Souza, manteve o texto original como foi aprovado na Câmara na semana passada, ou seja, prevendo o voto aberto, não apenas nos processos de cassação de mandato, mas em todas as decisões das comissões e plenário, incluindo aí, claro, as análises de indicações de autoridades e análise de vetos presidenciais. Apesar de ter sido aprovada por unanimidade na Câmara, aqui no Senado, o senador Sérgio Souza diz que a matéria, que ainda não há consenso sobre a matéria. Aqui eu já vi diversos líderes partidários se manifestando de que ainda é cedo para abrir o voto no caso de veto, porque estamos experimentando a votação de veto somente agora, fazia 13 anos que o Congresso Nacional não votava veto, então ainda é cedo, alguns entendem assim, outros entendem que é temeroso abrir o voto para a votação de autoridades, sob o manto de que essa autoridade possa ficar impedida ou possa vir a perseguir esse ou aquele parlamentar. Eu entendo que nós estamos aptos a abrir o voto em todos os momentos, mas não é consenso no Senado Federal. Se aprovada pela CCJ, a PEC vai a plenário. E, André, ainda existe uma possibilidade de que seja incluída de última hora na pauta da CCJ hoje a PEC da música. Essa proposta já foi aprovada na CCJ, ela já estava em plenário, mas houve um requerimento para que ela volte a ser analisada na CCJ.